É sempre muito bom estar aqui em São Paulo Mais uma festa dessa Que é uma festa nossa E o Fabrício também Mas é nosso, não é Fabrício? E da Daiane A gente vai me ensaiar Três vezes por semana A gente vai gravar agora Fá, 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 fá Fá, fá, fá E é legal pra galera que vem pra ver Uma banda em específico E acaba sendo surpreendida Acaba conhecendo outras bandas Que não conhecia E conhecendo a casa E interessando pelo trampo Por toda a história da rede E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma